O Ação Imediata já está de volta e olha, nesta semana nós falamos dos índices de criminalidade divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os dados são referentes aos três primeiros meses deste ano. E ontem uma coletiva foi realizada no 37º Batalhão de Rio Claro para falar sobre os números. Vamos ver as declarações do comandante. O objetivo foi mostrar os números comparativos do primeiro trimestre de 2013 e 2014, além de uma comparação com o Estado. E a intenção principal nossa, além de mostrar alguns números estatísticos, é alertar a população, principalmente para a colaboração do cidadão com as forças policiais. De que forma? Da forma de participar com as denúncias das questões que ele sabe criminal, principalmente através do 181. Um fato que causou bastante preocupação em 2013 foi o número de homicídios, tanto que Rio Claro ficou na terceira colocação de cidade mais violenta do Estado de São Paulo. Veja bem, quando eu falo terceira mais violenta do Estado, geralmente eles pegam algum tipo de crime e acabam chamando muita atenção. E no caso específico em Rio Claro, naquele mês de janeiro, foram os casos de homicídio. Então, se você considerar que o homicídio é um fator de violência, realmente o Clarice destacou naquele momento. O problema do homicídio, na sua grande maioria de todos aqueles homicídios que teve, aqueles que não foram passionais, foram os crimes envolvidos criminosos. Ou criminosos, ou pessoas com dívida de droga, envolvidos com o mundo do crime. Então, são pessoas certas e sabidas que vão morrer. Ou que morreram. Ou seja, não é uma pessoa qualquer. O que tudo preocupa bastante é a gente, mas o que mais preocupa é quando o homicídio ocorre de uma forma indiscriminada. Qualquer pessoa morre. Porque quando você tem uma pessoa certa e sabida que vai morrer, seja lá pelo motivo que for, ou uma desavença amorosa, ou uma dívida de droga, um envolvimento criminal, ou porque uma vingança, coisa e tal, é muito difícil você fazer a prevenção. Nós tivemos uma redução de mais de 50% do homicídio. Foi uma redução bastante grande. Contando que houve várias operações voltadas para isso. Mas é importante saber que somente a ação da Polícia Militar para coibir os índices de homicídio não é o suficiente. Também a ação da Polícia Civil na investigação e esclarecimento desses crimes foi de suma importância. Hoje, aqui na região do Rio Claro, nós tivemos mais de 60% de esclarecimento dos crimes de homicídio. Com relação aos números de roubos e furtos, o aumento e diminuição oscilou bastante, se comparado aos trimestres e com o Estado. No Estado de São Paulo, houve um aumento de 33,5% no Estado de São Paulo. Na região de Rio Claro, isso no primeiro trimestre, comparado a 2013 com 2014. Na região de Rio Claro, houve uma redução de 12,6% no número de roubos em geral. E se comparado ao mesmo período do ano passado, março do ano passado, essa redução foi maior ainda, foi de 33% em questão de roubos. E roubos de veículo, comparando o primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano, a redução foi de 53%, quando no Estado houve um aumento de 18,5%. O furto de veículo nós tivemos um aumento, mas, em contrapartida, nós temos aqui na região do Rio Claro, o encontro de veículo em torno de 65%. Então, existe hoje, pela legislação, pela legislação fraca do furto, muitos usam o chamado furto de uso. Então, a pessoa vem para o centro da cidade, vem para um baile, vem para qualquer atividade aí, o marginal vem para cá, ele não quer voltar a pé para casa. Acabou o horário de ônibus, alguma coisa assim, ele furta um veículo para ir embora de carro. Porque, mesmo que ele for pego, a legislação é fraca, não vai acontecer, as consequências a ele serão muito pequenas. Então, o índice de encontro de veículo é muito grande. Outro ponto mencionado pelo Major, é uma possível fraude que ocorre nos casos de furto de veículos, além de citar os principais locais onde ocorrem os furtos. Extraoficialmente, nós temos um grande índice de fraude, de fraude no furto de veículo. Porque, hoje, o cidadão faz um seguro de veículo com 10% acima do valor do veículo. Se ele for vender no mercado, ele tem uma perda grande, de 6% a 7% ou até 10% do valor do veículo, na venda do mercado. Se esse veículo for furtado, o segurador acaba pagando o valor integral e com 10% acima. Então, hoje, a Polícia Civil está bastante atenta a esse tipo de ação. Temos mapeado as áreas de maior incidência de furto de veículo. Em que nós direcionamos o policiamento na tentativa de frustrar a ação desses marginais. Temos na região central até pelo acúmulo de veículo. Região central e a região no entorno da Santa Casa, dos hospitais. Um projeto em conjunto da Polícia e da Prefeitura, que ainda está em estudo, é a instalação de câmeras que ajudarão na identificação de veículos furtados e roubados. Há estudos para que, na cidade de Rio Claro, sejam instaladas câmeras com indicador do OCR, do furto e roubo de veículo. Então, o veículo, quando registrado, quando já registrado, ele vai poder ser detectado. É bem verdade que aquele veículo que acaba de ser furtado na cidade, que o cidadão ainda não tomou conhecimento, saiu da cidade, as câmeras nada vão poder fazer. Mas aqueles que transitarem dentro da cidade, a gente vai poder conseguir detectar. Esses trabalhos já estão adiantados junto à Prefeitura Municipal, mas assim, não temos datas ainda para a instalação disso, porque depende de outros órgãos também, inclusive da Prodesp, para disponibilizar todo o material recípro. Bom, mesmo com a redução em alguns crimes, muita gente continua sendo vítimas e ficando em poder de bandidos. No caso dos homicídios, o comandante relatou a maioria do ano passado era de pessoas envolvidas com o crime, que entram neste mundo e já sabem que estão correndo este risco de morte. Mas foi o que, infelizmente, levou a cidade a ficar em destaque no quesito violência. E a gente espera, então, que as ações aconteçam cada vez mais, porque a população está temerosa e insegura. E a seguir, eu recebo o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Não sai daí! E aí